Então agora a gente vai pegar aquela estradinha bonita ali que tá recém asfaltada pessoal que nós passamos uns vídeos passados aí, uns tempos passados, que vai sair lá perto de Timburi já, aí de lá a gente vai lá naquele camping do redondo lá, camping redondo lá em Timburi. Beleza? Acompanha aí. Isso aí, só uma extensão até lá são 15 km. Tem bastante curva, bastante subida, sobe e desce, bem legal a estrada aí. Pra quem acompanhou os vídeos passados aí vai lembrar dessa estrada. Tchau, tchau. É isso aí ó, acabou a estradinha, bem legal. Agora vamos pegar essa SP303, se eu não me engano. Vamos até Timburi. Estamos aqui na rodovia Francisco Viana, SP303 mesmo. Timburi tá logo ali, pertinho. 10 km do Timburi, aí mais 10 km da camping do redondo. Ó pessoal, não sei se vocês pararam, eu troquei o retrovisor da POP, ó. O modelo da POP mais nova, da 2020, 2021, da BIS, C25 2019. Ele é um pouquinho mais comprido do lado, assim, é um pouquinho mais longo, é tipo um dedo aqui ó, maior. E nossa, e como dá diferença hein? Como ficou bem melhor pra olhar no retrovisor, cara. Esse modelo aqui ó, esse modelo aqui ó, então é da POP mais nova, e aí são originais. São muito melhores pra ver, muito melhores. Isso aí, chegamos em Timburi. Ó, a famosa igreja de pedra aqui ó, aí a gente vai dar uma passadinha por aqui. Olha aí. Isso aí, tá bom na estradinha que vai pro camping do redondo também, galera. Estradinha que é bem legal também, é que já tem aviso pro Morro do Gavião. A gente ia subir o Morro do Gavião hoje, pessoal. E só que não abre no meio de semana, só abre sábado e domingo. E feriados nacionais ainda, nem estadual, abre só nos feriados nacionais. Uma pena né, com o Fábio não vai dar pra subir lá em cima. Aí a gente vamos naquela estradinha de terra. E eu com o Haroldo fomos uma vez, pra quem não lembra aí, com a Harley, eu fui com a Dream. Aí a gente vai fazer aquela estradinha. Isso aí, acompanha que tá da hora o rolê. Olha aí que belo visual que tem aqui da represa. Chegando aqui no camping, aqui na beira da represa. Chegando aqui no camping, aqui no camping, aqui no camping. Aqui tem um vídeo bem legal, galera. Fomos eu e minha esposa aqui. Primeira vez que a gente vem de pop. Chama Rolê Romântico. Bem legal o vídeo, confere aí, pessoal. Vou ver se eu deixo o link no card aí, ver se eu lembro. Então chegamos aqui no camping municipal redondo. Chegamos na beira da represa. Aqui é o camping do redondo. Quem que é esse redondo, hein? Olha os capacetes. Olha os capacetes. Olha a preguiça de tirar o... Olha o novo modelo de filmadora, o capacete. Olha o capacete. É, mesmo mesmo. Aqui é a bocadinha. Vamos ali no deck que eles fizeram aqui. Olha aí que copo aqui. Isso aí, ó. Aí fizemos um rolo aqui. Agora estamos de G650, hein? Estamos de BMW. Vai você na frente. Olha aí. Olha a máquina do Diogo, hein? Gostosa, hein? E olha a popinha. Show de bola. Eu não lembro o ano, galera. Vou perguntar pra ele depois. Essa aqui é uma BMW G650 GS? Show de bola, hein? Sobe o que sobe tranquilo. Faz nem cócega. Agradecer ao pai do Diogo aí. Trouxe uma merenda pra nós aí. Trouxe até banana pra nós comer. Olha, eu falo pra você, viu? Dá pra ficar mais um tempo sem comer agora. O cara trouxe banana, mexerica pra gente. Vixe! Show de bola. É, uma motinha maior assim. Faz toda a diferença, hein, pessoal? É mais garupada ainda. Mas... É da hora, cara. Um dia, quem sabe? Um dia. Ó. Sabe o que sobe? Show de bola, cara. Olha aí, o Fabio Pairini. Vai passar a ser o Geraldo de carro aí. De carro, não. De cargo. É, cara. É outra vida uma moto maior, né? Outra vida. Mas ainda não é o momento, galera. Ainda não é o momento de ter uma moto grande. Isso aí, pessoal. Então, chegamos aqui na cidade de Timburi. Vamos ver se acha algum restaurante, alguma coisa pra nós comer aqui. Olha a igreja de pedra. E é de pedra, pedra mesmo. Isso aí, pessoal. Já almoçamos, então, no restaurante ali. Varanda. Aqui em Timburi. Comida gostosa, só que... O que não é bom é o atendimento. Ah, cozinheiro malducado? Mas isso aí. Isso aí passa. Isso aí dá uma passadinha aqui na... Na igreja aqui pra galera conhecer. A igreja de pedra. De pedra mesmo aqui em Timburi. Bom, galera. Saindo aqui de Timburi, então. Agora vamos sentir do Mirante Mazeta ali. Já em fartura. No bairro Areia Alta. Aqui pertinho. Eu tô vendo se vai dar pra fazer aquele caminho lá do... Que tem a vista debaixo do Morugavião lá. Então, vamos ver se vai dar tempo pra passar lá, cara. É, que já são duas horas. Aqui em Itamaquim, Tiburi ainda. Olha aí. Igreja bem antiga aqui também. Agora começa o off-road. É, que é isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Isso aí pessoal, então estamos chegando aqui em Fartura Acabou aquela bela estrada ali Agora vamos sentir do Carlopso lá pro Fabio Parini Completar mais um estado Lá no estado do Paraná Vamos rodar um pouquinho lá no estado do Paraná E aí E aí E aí E aí E aí